Volta às 2h10 da tarde com o início da reunião ordinária aqui no plenário da Assembleia, reunião aberta pela deputada Leninha, primeira vice-presidenta da Casa. Neste momento, o deputado Cristiano Silveira lê a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. Jesus, às 10h11min, havendo o número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado Rafael Martins, segundo secretário à DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase, momento em que vem à mesa e é submetido a voto a ser aprovado, requerimento da deputada Leninha, solicitando a inversão da pauta dessa reunião, de modo que o projeto de lei nº 1055, de 2023, seja apreciado em último lugar, e o projeto de lei nº 2.802, de 2021, seja apreciado em penúltimo lugar. A seguir, o presidente registra a presença em plenário do ex-deputado Antônio Andrade e, nas galerias, de novos servidores desta Casa e de integrantes da Ocupação Cidade de Deus, do município de Sete Lagoas. Nesse passo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei nº 765, de 2019, 2.997, de 2021, 3.610, 3.958 e 3.990, de 2022, e 766, de 2023, estes na forma do vencido em primeiro turno, 1.158, de 2023, na forma do substitutivo nº 1, ao vencido em primeiro turno. E, em primeiro turno, os projetos de lei nº 2.216, de 2015 e 3.044, de 2021, estes na forma do substitutivo nº 1. Anunciada a discussão, em primeiro turno, do projeto de lei 3.619, de 2022, e tendo esta sido encerrada, a presidência, em atenção à questão de ordem suscitada pelo deputado Sargento Rodrigues, suspende a reunião por três minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Cássio Soares e Ulisses Gomes, após o que é submetido à votação nominal e aprovado o substitutivo nº 2, este prejudicando o substitutivo nº 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 3.619, de 2022, na forma do substitutivo nº 2. Anunciada a discussão, em primeiro turno, do projeto de lei nº 3.706, de 2022, e tendo esta sido encerrada, o presidente, nos termos do inciso 37, do artigo 82, do regimento interno, deixa de submeter o projeto à votação. Na sequência, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei nº 3.840 e 3.948, de 2022, estes na forma do substitutivo nº 1. Anunciada a discussão, em primeiro turno, do projeto de lei nº 851, de 2023, e tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação do projeto à deputada Marli Ribeiro, após o que é o substitutivo nº 2, submetido à votação nominal e aprovado, este prejudicando o substitutivo nº 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei nº 851, de 2023, na forma do substitutivo nº 2. Anunciada a discussão, em segundo turno, do projeto de lei nº 2.802, de 2021, e tendo esta sido encerrada, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado João Magalhães, que recebeu o nº 1, e que, nos termos do parágrafo 4 do artigo 189 do regimento interno, será submetido à votação, independentemente de parecer. E os supostos são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, ou o substitutivo nº 1, salvo emenda, e a emenda nº 1, ficando, portanto, aprovada em segundo turno o projeto de lei nº 2.802, de 2021, na forma do substitutivo nº 1, ao vencido em primeiro turno, com a emenda nº 1. Anunciada a discussão, em segundo turno, do projeto de lei nº 1.055, de 2023, e tendo esta sido encerrada, fazem uso da palavra, para encaminhar a votação da matéria, o deputado Coronel Sandro, a deputada Bela Gonçalves, e o deputado Gustavo Santana, após o que é o projeto submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em segundo turno, o projeto de lei nº 1.055, de 2023. Ato contínuo, fazem uso da palavra, para declaração de voto, o deputado Cristiano Silveira, as deputadas Andréa de Jesus, Bela Gonçalves e Leninha, e o deputado Busco, após o que a presidenta registra a presença, nas galerias, de novos técnicos legislativos dessa casa. Nesse passo, suscita a questão de ordem os deputados Duarte, Beixir e Busco. Esgotada a matéria destinada a essa fase, passa a terceira fase da ordem do dia, quando são submetidos à discussão e votação, e aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação final do projeto de resolução nº 16, de 2023, e dos projetos de lei nº 3.591 e 3.829, de 2022, 247, 353, 598, 679 e 1.055, de 2023. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para o ordinário de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Obrigada, deputado Cristiano Silveira. Em discussão à ata, não havendo quem soberano se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Betão. Bom, boa tarde, presidenta, deputado Cristiano Silveira, deputado Arlen, demais deputados e deputadas, os trabalhadores da casa e todos aqueles que nos acompanham pelas todas as mídias e as redes sociais. Senhora presidenta, ontem eu não tive a oportunidade de falar aqui, porque todos os inscritos falaram, eu estava em sexto, então não houve a possibilidade. Mas nós escutamos aqui ontem, nessa Assembleia, uma série de barbaridades sobre o tema que trata do conflito entre Israel e a faixa de Gaza, que se utilizam, repito, já repeti isso aqui várias vezes, da TV Assembleia para espalharem fake news a todo momento, e com a única razão de atacar o Partido dos Trabalhadores. Se debruçam sobre os cadáveres que são produzidos a todo momento, nesse conflito atual, para atacar o Partido dos Trabalhadores. não há nenhuma perspectiva ali de condolências àquelas vítimas, judeus ou palestinos. A intenção é esse, atacar, atacar, atacar os militantes de esquerda. Até as fake news que foram produzidas na região, como a decapitação de bebês, que foi desmentida pela própria imprensa israelense, utilizaram aqui nesse plenário. Então, eu repito que usar a dor das pessoas que vivem naquela região para poder fazer um ataque político a adversários é uma verdadeira barbaridade que nós assistimos aqui nesse plenário ontem. É uma situação muito complexa que se vive lá naquela região. O enunciado da terceira lei de Newton é descrito da seguinte forma. A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Isso vale para a física e vale para as ciências humanas. E é uma situação que ela não para de se repetir. Eu imagino como se sentiriam alguns deputados que tivessem seus familiares, por exemplo, no aeroporto de Brasília, quando aquele terrorista bolsonarista colocou uma bomba no caminhão carregado de explosivos, isso aqui ele tivesse explodido, atingindo milhares e milhares de inocentes, matando, ferindo. Com certeza, haveria uma reação e isso vai se perpetuando. É a situação que está acontecendo hoje lá naquela região de Israel e da Palestina. Enquanto discursava e falava uma série de bobagens aqui, um foguete atingiu um hospital matando 500 pessoas seguindo relatos da imprensa local. então eu não estou querendo aqui fazer uma série de acusações contra os deputados que infelizmente nem se encontram aqui nesse momento, mas eu escrevi um texto para que não haja erro nessa discussão que, como eu disse, é muito complexa e que não é, não tem solução com os acordos que foram feitos, ditados pelos Estados Unidos. E essas imagens terríveis, de centenas de mortos, milhares de feridos, destruição massiva das habitações, infraestruturas civis que causam medo, são tapetes e tapetes de bombas, civis baleados nas ruas. E agora, recentemente, o anúncio pelo exército israelense do cerco total à Gaza. Não há mais eletricidade, não há água, não há mais entrada de produtos alimentares. Essas são as imagens da guerra. Eu quero, publicamente, aqui, me colocar totalmente solidário com os trabalhadores e os povos que se encontram em ambos os lados da linha de frente que são. As principais vítimas das ações daqueles cujo único objetivo é defender a ordem imperialista. Desde a divisão da Palestina, em 1948, decidida pela ONU, existe uma espiral ininterrupta de violência. Desde então, a criação do Estado de Israel provocou a expulsão de centenas de milhares de palestinos das suas casas e das suas terras. patrocinado pelos Estados Unidos em 1993, é assinado um suposto plano imposto tanto aos líderes israelenses quanto aos líderes da Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, conhecido como o Acordo de Oslo. O fato é que, de lá para cá, são mais de 30 anos, a suposta solução dos dois Estados não fez mais do que aprofundar a destruição do povo palestino, e não sem a resistência desse povo que combateu tal solução. Chama atenção que, em 1964, se formava um movimento nacional palestino que adotou uma carta que dizia o seguinte, o movimento de libertação palestiniana declara solenemente que o objetivo final dessa luta reside na restauração do Estado democrático e da Palestina independente, onde todos os cidadãos, independentemente da raça, da religião, gozarão de direitos iguais. Em seguida, em 1970, o segundo Congresso Mundial sobre a Palestina, organizado pelo Movimento Nacional Palestino, declarou o seguinte, todos os judeus, muçulmanos e cristãos terão direita à cidadania palestina. Então, companheiros e companheiras, passados 30 anos, desde o acordo de Oslo, a situação de destruição dos povos na Palestina só se aprofundou. São três décadas, três décadas de violência, de bombas, de destruição, do bloqueio, a expulsão de famílias e a destruição de casas nessa região da faixa de Gaza, de expropriação de terras. Por isso, eu me felicito com o crescimento, é aqui que eu chamo a atenção, entre judeus e palestinos, dentro de Israel, nos territórios ocupados e na diáspora, da proposta de um único Estado, um único Estado com as duas componentes nacionais. A outra solução que é adotada, ela não tem o resultado obtido. Não podemos mais conviver no mundo com esse caos, com essa destruição que vive toda aquela região e que tem a tendência de se alastrar nos próximos dias para outros países do Oriente Médio. O meu partido, o Partido dos Trabalhadores, diferente de que aqueles deputados diziam, ele condena desde a sua fundação todo e qualquer ato de violência contra civis venham de onde vierem. E por isso, condenamos inaceitáveis, os inaceitáveis assassinatos de civis cometidos tanto pelo Hamas quanto pelo Estado de Israel, que realiza, nesse exato momento, um genocídio contra a população de Gaza. mas é preciso denunciar também, senhoras e senhores deputados, o atual governo de Israel que, a pretexto de atacar o Hamas, está cometendo crimes de guerra com assassinato em massa de civis. Bombardeio de hospitais, instalações da ONU, corte do fornecimento de água, energia, como já disse. Tenho certeza que o governo do presidente Lula, ele redobrará os esforços, inclusive no Conselho de Segurança da ONU, por um cessar-fogo imediato e pelo fim do bloqueio de Gaza pelo Estado de Israel. Aliás, foi votado agora há pouco 12 votos a favor, um voto contrário, duas abstenções, deputado Jean Freire. E foi vetado pelos Estados Unidos a resolução apresentada pelo Conselho, pelo governo brasileiro, no Conselho de Segurança da ONU. Então, continua a mesma coisa. Por fim, convoco o povo mineiro a participar das atividades que já estão ocorrendo em nosso Estado em defesa da paz, em defesa do direito do povo palestino a uma vida pacífica e com soberania nacional. Os riscos de uma escalada de conflito que pode vir a acontecer, o mundo não precisa mais disso, o mundo precisa de paz. E quero aproveitar esse meu tempo aqui ainda para enfatizar a minha manifestação de solidariedade aos familiares das quatro pessoas que morreram ontem aqui em Belo Horizonte, vítimas de um acidente de trabalho numa obra de um supermercado que também estão sendo velados e enterrados hoje. Nós vamos amanhã na Comissão de Trabalho Previdência e Assistência Social que ocorre às 10 horas da manhã tomar algumas medidas nessa comissão inclusive com uma oitiva que será feita junto ao Sindicato dos Trabalhadores da Constituição Civil que estarão presentes a garantir confirmar a sua presença nessa oitiva para esclarecer e demonstrar mais uma vez que a reforma trabalhista que foi feita na época do golpista do Michel Temer fez com que diversas categorias passassem a exercer suas funções numa condição muito mais insalubre e muito mais perigosa do que existiam antes com as regras que eram adotadas. E essa é uma relação que existe com o acidente que vitimou essas pessoas ontem. Portanto, Presidenta, eu termino aqui o meu pronunciamento mas eu espero que esse pronunciamento possa ser assistido pelos deputados que fizeram aquelas falsas acusações ontem aqui no plenário e que eles possam fazer uma reflexão sobre o que disseram. Obrigado, Presidenta. Obrigada, deputado Betão. Para o pronunciamento convidamos o Dr. Jean Freire. Obrigado. Muito boa tarde, senhora Presidenta, companheira Leninha, deputados aqui presentes no plenário, servidores e servidoras dessa casa, quem nos permite a cada dia desenvolver o nosso trabalho e estar sendo visto por milhões de mineiros. Quero cumprimentar também aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, pelas redes sociais, público aqui presente. Senhora Presidenta, hoje eu queria, nesse dia 18 de outubro, falar sobre um pouco a visão de quem atua na ponta na função médica. Hoje, dia 18, dia que comemora Dia do Médico, eu queria falar um pouco. Passamos, há poucos dias atrás, comemoramos o Dia dos Professores, aqueles que ajudam a cuidar, e, para mim, uma das profissões mais importantes, todos nós, médicos, engenheiros, advogados, todos, passamos pelas mãos dos professores, das professoras. Eu costumo dizer que o professor cuida do saber, o médico cuida do corpo, e os dois têm uma outra função, de cuidar da alma. É uma função que eu atribuo muito a essas duas profissões. ainda criança, nasceu em mim esse desejo de cuidar. Vim de um tempo onde só tinha acesso a médicos, a consultas, nos postos, aqueles que tinham o pai, a mãe, que eram dependentes, que tinham carteira assinada. Uma grande evolução no Brasil, e que é exemplo no mundo, foi o SUS. É verdade que o médico, a médica, é um dentre estes profissionais. que ajuda a cuidar do corpo e ajuda a cuidar da alma. Eu fui desacorajado, desencorajado por alguns a trilhar esse caminho de fazer medicina. Me lembro ainda na minha adolescência quando uns diziam que eu nunca conseguiria ser médico porque filho de pobre não viraria doutor. Desafiando talvez essa que era verdade para alguns, eu tive essa capacidade, com a ajuda de muita gente, de chegar a me tornar médico. Fiz especialização em cirurgia geral, tive a felicidade de ser professor de enfermagem, na escola onde me formei, professor de anatomia, e a felicidade de voltar a atuar como médico no mesmo hospital onde fui porteiro, onde fui atendente de enfermagem. Li muitos livros na literatura médica, na história da medicina, algumas que eu acho muito essencial que cada estudante de medicina leia. Um deles falava sobre a vida de Lucano, São Lucas. Oriento o profissional médico que ainda leu esse livro, orienta o estudante de medicina, e hoje eu tenho a felicidade de ter a minha filha cursando já, terminando o segundo semestre de medicina, orienta cada estudante de medicina ler Médicos de Homens e de Almas, que fala sobre a vida de Lucano, de São Lucas. Eu ainda estudante, eu fiz questão absoluta de ler esse livro e tentar pautar a vida de médico no que diz esse livro. Não enxergar, não ver o ser humano como uma doença, não ver o ser humano como um órgão que está doente, não olhar um órgão. A gente sabe que existe muitas situações onde se preocupa com o órgão que está doente. Eu sempre achei que quando existe uma patologia em um órgão, todo ser humano está acometido. E trilhei os caminhos da cirurgia geral, os primeiros médicos na história da humanidade eram cirurgiões e ser médico às vezes é bem mais tranquilo do que essa função de ser parlamentar. Eu costumo dizer que na medicina nós precisamos, para quem é cristão e crê de Deus, da nossa ação, de toda a nossa equipe, na política a gente precisa de tantas outras ações, mas também é uma função de cuidar das pessoas. E eu segui a carreira também de político, mas não consigo deixar totalmente de lado a minha função médica. Foi assim no enfrentamento da pandemia, é assim muitas vezes nos finais de semana, quando estou na minha cidade, sou chamado para uma cirurgia, para atender uma parturiente. Ser médico e ainda ser médico do interior, no interior, ainda é uma função bem mais delicada. Enfrentamos as dificuldades da falta de assistência em vários locais, nesse país, nesse estado. quantas vezes a gente chega a um final de semana, passa no outro, passa no outro, passa no outro, e ainda tem lá um paciente esperando uma transferência para outro local. Eu queria solicitar aos estudantes de medicina que escolheram essa profissão tão nobre que é cuidar, que é ter o outro, confiando o seu corpo a nós, que faça com muita sabedoria, que não trilhe para os caminhos, acho justo e correto todos e todas pensarem em formar e desenvolver sua profissão e ter um ótimo salário, mas que não trilhem para o mundo do financista. Acho que nenhuma profissão merece isso. A medicina talvez seja aquela que você lidar com as dores, com os amores do cidadão, da cidadã, no dia a dia. Que muitas vezes você é o último da ponta que ele confia, que ele joga toda a sua esperança, mesmo nos momentos de muita e muita dificuldade. Fico muito feliz de hoje, a partir da zero hora, foram muitos e muitos pacientes me mandando mensagens. pacientes que passaram por mim quando eram crianças. Este ano eu faço 25 anos de formado. No próximo dia 18 de novembro, nossa turma irá se encontrar no Rio de Janeiro para comemorar 25 anos de formado. Perdemos colegas, perdemos colegas para a Covid. na linha de enfrentamento eu tive que passar pela dor de ter que entubar um colega médico, de ver colegas médicos partirem. Então, eu queria aproveitar esse momento do dia 18 para chamar atenção principalmente dos estudantes de medicina. Procurem ser médicos e médicas de homens e de almas. Não enxerguem seu paciente como uma coisa, como uma doença, como um problema, como um órgão que está doente. Não ache que quem vai a um hospital, vai de madrugada, seja a hora que for, vai brincar, vai lá por... estava fazendo nada, fui a um hospital. Todos e todas que procuram atendimento médico é que está precisando, nem que seja de uma conversa, nem que seja de uma palavra, é que está precisando. E nós estamos vendo no dia a dia a medicina ficar mais mecanizada, mais digital, usarem poucos as mãos, usarem poucos ouvidos para escutar o paciente. E eu aprendi e desenvolvo até hoje. Escute o seu paciente. Ele diz o que tem. Ele vai te conduzir numa anamnese a dizer o que tem. Escute ele. Coloque a mão nele. Os exames, os laboratórios são de fundamentais importância. Mas, escutar, dialogar, conversar, ainda, e acho que sempre terá o seu lugar. Parabéns aos médicos que desenvolvem essa medicina. eu lembro que há uns dois, três anos atrás, eu fazendo uma fala nesse mesmo dia, eu parabenizei aos médicos que desenvolvem essa medicina com amor, com sabedoria, sendo médicos de homens e de almas, sendo médicos que desenvolvem a sua medicina com amor, com paciência, com solidariedade. Citei várias virtudes que eu acho que tem que ter cada cidadão, cada cidadã, principalmente quem está ali tendo um ou outro, uma outra, confiando o seu corpo, confiando a sua saúde a nós. Após fazer essa fala, um colega deputado pediu uma parte, falou para mim que eu deveria também parabenizar os médicos da direita e não só da esquerda. Eu volto aqui a repetir a mesma fala que eu fiz, não volta atrás. Isso não se trata de ser de esquerda ou de direita. Muitas vezes essa tribuna é usada, como disse o deputado Betão, usando inverdades para tentar essa polarização. Parabéns a cada médico, a cada médica, onde quer que esteja, seja em Israel, seja na faixa de Gaza. Principalmente esses que estão no dia a dia e nesse momento enfrentando dificuldades, sem energia, sem ter o acesso à água. Parabéns àqueles que estão na África, àqueles que estão na linha de frente das guerras, que essa sim não deveria existir, parabéns a vocês que estão correndo, colocando a vida de vocês em risco para salvar vidas, para salvar crianças, para salvar vidas. Parabéns àqueles que tiveram na linha de enfrentamento à pandemia. Parabéns a cada médico, cada médico que defende no dia a dia esse que é o maior sistema de saúde pública do mundo, o SUS. parabéns a vocês que olham para o outro e se coloca no lugar do outro. Acho que isso é fundamental ao desenvolver a nossa profissão médica, se colocar no lugar do outro, no lugar da outra. Então, quero deixar um abraço a cada colega médico, a cada colega médica que desenvolve a medicina com este olhar. num momento tão difícil onde nós estamos vendo a cada dia mais os grandes grupos se organizarem. Agora, gente, está sendo votado, está tramitando e foi votado há poucos dias no Senado, na Comissão, um projeto que trata sobre a venda de produtos derivados do plasma. Essa não é a medicina que nós queremos. Cada dia mais empresarial, cada dia mais privatista, cada dia pensando muito uma parte nessa questão financeira. Deputada Leninha, eu gostaria de pedir mais um minuto para pedir um minuto de silêncio para três colegas médicos que foram brutalmente assassinados há poucos dias atrás no Rio de Janeiro. Estavam num congresso nessa cidade onde eu tive a oportunidade de me informar médico, onde eu vou estar daqui uns dias em um encontro com os colegas que nos formamos há 25 anos atrás. Queria pedir um minuto de silêncio para o companheiro colega médico Marcos de Andrade Corsato, Perseu Ribeiro Almeida e Diego Ralf Bonfim, de 35 anos, irmão da deputada federal Samia Bonfim e cunhado do também deputado federal Glauber Braga. Queria pedir um minuto de silêncio para esses três colegas médicos. É regimental, passamos um minuto de silêncio. Obrigada. 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 Obrigada, doutor Jean. Convido o sargento Rodrigues para pronunciamento. questão de ordem, presidente. Pode ser logo em seguida após os oradores? Pode. Obrigada, deputado. Com a palavra, o deputado sargento Rodrigues. Em sua ausência, o deputado Cristiano Silveira. senhora presidenta, nobres colegas parlamentares, público que nos acompanha pela TV Assembleia. Presidente, eu quero repercutir aqui a votação de hoje na reunião extraordinária pela manhã do nosso projeto que trata da política de implementação de bombas fotovoltaicas no que nós chamamos de poços tubulares. O projeto foi aprovado hoje em segundo turno. Fiz o agradecimento aqui aos parlamentares que, de forma unânime, votaram a matéria. E eu expliquei um pouco mais cedo qual que é o objetivo da proposta. deputado Aleninha, deputado Ricardo, deputado Jean, são deputados do norte de Minas, dos vales. Nós também temos uma atuação naquela região. E a gente sabe que essas regiões acabam convivendo com um problema hídrico muito grave, seja pela escassez ou seja pela concentração pluviométrica em determinados períodos do ano, que acaba fazendo com que boa parte do restante do ano você tenha uma escassez de chuvas. E a região acaba sendo também acometida por uma forte seca. Em decorrência disso, os pequenos produtores que ali vivem têm dificuldade. Dificuldade na produção, na agricultura familiar, na criação de pequenos animais, na criação de gado. E a gente sabe que as alternativas, já que nós estamos falando de um efeito, um fenômeno climático, elas acabam ficando circunscritas a algumas ações, como, por exemplo, a perfuração de poços artesianos, ou então a instalação de cisternas, que nós chamamos de poços tubulares. Claro que também tem outras formas, outras tecnologias, como as barraginhas, que ali ajudam também em uma recomposição de todo o lençol freático. E a gente sabe que às vezes a perfuração de poços que vai acontecendo, o prefeito Marcão, de Serranópolis de Minas, não seria talvez a medida mais adequada, mas é a medida possível, e as pessoas precisam ter acesso à água. E ali você vai tendo a perfuração de poços para ir tentando atender as comunidades. Qual que é o problema? Que você precisa fazer o bombeamento dessa água. E, às vezes, o bombeamento em ligações que estão um pouco mais distantes, para abastecimento das caixas, e isso acaba exigindo um gasto energético de energia elétrica muito grande. Há situações, como eu disse mais cedo, que as prefeituras assumem esse serviço, ajudam as comunidades, pagando as contas de luz, as contas de energia do bombeamento. Mas tem situação que isso não acontece. E aí fica a cargo das associações, das comunidades, pequenos produtores, a responsabilidade do pagamento dessas faturas. E não é barato. E se torna ainda mais caro quando a gente trata de uma comunidade, de um público que está em condição de baixa renda, de condição de escassez hídrica, portanto, a produção diminui também, e às vezes o dinheiro não dá nem sequer para poder se alimentar direito, como deveria. E como se não bastasse, precisa ir fazer o rateio para poder pagar as contas de energia elétrica. Então, a gente propôs, está propondo, dentro da nossa lei, que o Estado, ele priorize quando da implementação das políticas voltadas para a questão da energia fotovoltaica, como já está preconizado na lei de 2013, a implementação desses equipamentos para bombeamento dos chamados pós-tubulares. Inicialmente, quando propus o projeto, eu fiz um link com aquilo que já é obrigatório a CEMIG. Lá em 2000, primeiro mandato do presidente Lula, o presidente Lula fez uma lei dizendo o seguinte, que as companhias de comercialização de energia elétrica, no caso, em Minas Gerais, você tem a CEMIG, você tem a... Como é que chama aquela lá da zona da mata? Energiza, não é? Energiza. A CEMIG e a CEMIG, a CEMIG, as empresas de comercialização de energia elétrica têm que investir 0,5% de todo o seu faturamento no chamado programa de eficiência energética. Quem é da política? Prefeitos, vereadores, quem é deputado, sabe que a CEMIG, em vários anos, adotou um conjunto de projetos na lógica da eficiência energética. Me lembro de um dos primeiros, que era aquele que tratava da troca de geladeira nas casas, troca de chuveiro, troca de lâmpadas, para quê? Melhorar os equipamentos para as pessoas terem economia de energia. Teve outro ano que a CEMIG investiu esse recurso, que a lei obriga do 0,5%, em troca de autoclaves, estufas, equipamentos de hospitais. Mais recente, ela teve um programa que era a instalação da placa fotovoltaica em instituições sociais, como as Ilus, a Paz. Então, eu falei, olha, então, você já tem um recurso, e o recurso tem que ser para essa atividade, para a eficiência energética, a gente pode propor uma lei do qual um percentual desse recurso vai para a questão dos bombeamentos por energia solar, energia fotovoltaica para as comunidades, para as associações. Só que aí parece que na análise do projeto, do ponto de vista da técnica legislativa, chegou à conclusão que teria algum óbice constitucional. E aí acabou que, no substitutivo, falou o seguinte, não, então nós vamos propor um novo artigo, a lei de 2013, e o seu artigo vai trazer justamente isso. O governo do Estado priorizará instalação de energia fotovoltaica, impostos tubulares, na sua política estadual de energia fotovoltaica. Mas nada impede o governo do Estado, que tem isso, então, como uma lei, trabalhar junto com a estatal, que é a CEMIG, do qual ele é o sócio majoritário e quem dirige a empresa, para que ele consiga financiar este programa através dos recursos da eficiência energética. Então, é um projeto que ele não queria nem despesa para o Estado, porque a fonte do recurso, já estou eu aqui apontando ela, pode ser feita em forma conveniada junto com a própria CEMIG. Então, a iniciativa é fundamental, ela dialoga com as novas tecnologias, ela aperfeiçoa a política estadual de energia fotovoltaica, ela comunica com o imperativo que a Companhia Energética de Minas Gerais, no caso a CEMIG, tem, que é a questão dos 0,5% do orçamento para programas de eficiência energética, e ela vai atender as comunidades que, às vezes, têm essa dificuldade de poder garantir o abastecimento e o fornecimento de água. Então, aprovamos aqui em primeiro turno, hoje em segundo turno, e temos a expectativa que o governo tenha sensibilidade, tenha sensibilidade de sancionar, e não só sancionar, mas criar as condições ideais para a sua plena implementação. Está certo? Então, acho que é uma matéria importante que fala da realidade do povo de Minas Gerais, especialmente das pessoas que vivem aí nas regiões mais pobres, dos pequenos produtores, da agricultura familiar. Então, essa matéria é uma matéria importante para esse segmento que a gente conhece tão bem nas andanças que nós temos pelo Estado de Minas Gerais. A outra coisa que eu queria falar aqui, e tem relação com a pauta da agricultura familiar, é que o programa de aquisição de alimentos completou 20 anos. Inclusive, eu quero cumprimentá-la, Leninha, que você também aprovou hoje um projeto que trata também de uma política também de aquisição de alimentos, e o PAA do governo do presidente Lula completa 20 anos. O que é o PAA, pessoal? Programa de Aquisição de Alimentos, de uma aquisição, a chamada compra antecipada. Popularmente, a gente chamava de compra direta da agricultura familiar. O governo do presidente Lula pensou um programa que ele tem dois polos fundamentais. de um lado, fortalecer a agricultura familiar, garantir renda ao pequeno agricultor, ao pequeno produtor, e, pelo outro lado, a segurança alimentar e nutricional. Então, o governo, através de uma política com associações, por exemplo, ele cadastra produtores, repassa um per capita anual para essa associação, remunerar os produtores, pagar os produtores, ela compra a produção desses pequenos produtores da agricultura familiar, eles vão fazendo a entrega durante o ano, ela vai pagando, eles recebem recursos e, lá na ponta, você vai garantir segurança alimentar, porque esse produto adquirido por essa entidade, que ela comprou dos pequenos produtores, ele pode ser repassado para várias entidades, várias instituições, asilos, creches, escolas, enfim. Ele é um programa muito robusto nesse sentido. E você tem um terceiro elemento, um terceiro componente, que é o fortalecimento da economia local, porque o dinheiro que vem do governo federal, que remunera o pequeno produtor, que garante segurança alimentar, é também o mesmo recurso que vai estar ali na economia local. Então, para os pequenos municípios, quando cadastra um número bom de produtores e consegue aprovar esse projeto na Conab, você já tem a injeção na economia local, que varia, pode ser a 100 mil, 200 mil, 300 mil, meio milhão, tem lugares que executam mais de um milhão de reais do programa da Conab. E além, evidentemente, de você ter o recurso do próprio programa, e o governo federal agora trabalhe na perspectiva de aumentar esse recurso nos próximos anos, é possível também que os deputados federais, senadores, coloquem recursos na forma de emenda parlamentar para a agricultura, para o programa de aquisição de alimentos. Então, programa do presidente, do governo do presidente Lula, programa premiado, programa reconhecido, aprovado, completa aí os seus 20 anos. Sem falar de outros programas do governo do presidente Lula que foram sucesso no governo passado e que estão de volta. Então, eu aproveito também aqui para dizer que ainda está aberto o portal do novo PAC. Então, como eu sou presidente da Comissão de Assuntos Municipais, e a gente trata exatamente de recursos, de verbas, de programas e projetos para os municípios, eu preciso lembrar novamente, no último dia 8 de outubro foi aberto o sistema, está lá, novopac.org.br para os prefeitos e gestores municipais acessarem. Ele vai estar disponível até dia 9 de novembro. Olha, hoje já estamos aí, hoje é que dia? Hoje é dia 18 de novembro, não é isso? 18 de novembro. Então, você tem aí mais alguns dias, porque no dia 9 de novembro será o último dia. Então, o gestor, o prefeito, o secretário municipal entra no site, faça a pesquisa das ações que estão disponíveis no novo PAC, quais são os programas, tem programa na área de saúde, tem na área de educação, tem na área do esporte, tem na agricultura, tem na infraestrutura, tem várias ações. Então, vai lá, cadastra a proposta, faz o acompanhamento, porque o município poderá ser contemplado com as ações do chamado novo PAC, que o governo do presidente Lula já retomou. Então, eu acho que é isso, o governo do presidente Lula tem todas essas ações, todos os projetos que foram resgatados, o governo do presidente Lula tem retomado a importância do Brasil no cenário internacional, o governo do presidente Lula tem tentado mediar diálogos importantes, inclusive em situações de conflitos, como nós vimos na questão do presidente Lula negociando, dialogando, em decorrência da guerra da Ucrânia e também com a Rússia, governo do presidente Lula, o presidente Lula já esteve tanto com Vladimir Putin, como também esteve com Zelensky, presidente da Ucrânia, para tentar ali mediar. E o Brasil, novamente, atento ao que está ocorrendo no mundo neste conflito de Israel com a Palestina, nessa situação. Primeiro, o Brasil foi o primeiro país a conseguir repatriar brasileiros que estavam na zona de conflito, especialmente os brasileiros de Israel. E a gente lembrou muito o ex-presidente Jair Bolsonaro, que na época dizia que não podia trazer brasileiros da China em decorrência da pandemia, que era muito caro. E nós estamos vendo os Estados Unidos, a própria Inglaterra e outros países falando que vai buscar os seus cidadãos nesses países de conflito, mas vai cobrar dele, e o Brasil não está cobrando um centavo, está buscando todo mundo que está em Israel e está tentando tirar brasileiros que se encontram ali na faixa de Gaza e a gente sabe a situação é intensa ali do conflito. O Brasil, presidindo provisoriamente o Conselho de Segurança da ONU, tem tentado buscar saídas, tem tentado buscar a mediação do conflito. Lamentavelmente, no dia de hoje, nós tivemos o veto dos Estados Unidos, a proposta que o Brasil fez de um cessar-fogo de um corredor humanitário naquela região. Vejam vocês, o Brasil apresenta uma proposta, 12 países votaram favoravelmente, 12 países votaram favoravelmente, Rússia, Inglaterra, se absteiro, e os Estados Unidos foi o país que vetou a proposta do Brasil de buscar uma mediação para os conflitos naquela região, instauração de um corredor humanitário, e também para que tenha aí, quem sabe, a possibilidade de um cessar-fogo, porque a gente sabe que, de um lado, o Israel tem a legitimidade de se defender pelos ataques terroristas, mas a resposta está fazendo como vítima aqueles que não têm nada a ver com o problema do ataque que eles sofreram de grupos terroristas. E ali a gente está vendo pessoas que são inocentes, começam a ser, de maneira grave, afetadas. Não sei se vocês sabem, mas na faixa de Gaza e o povo palestino, mais de 64% tem até 24 anos, então a grande maioria das pessoas que estão morrendo são pessoas menores de idade. Eu acho que a gente não tem que, eu não faço aqui defesa de razões, de quem tem razão. Se Israel tem razão de se defender, o povo palestino tem também razão e direito de sobreviver. Então, se você tem objetivamente um endereço de quem é seu alvo, você não pode fazer como vítimas, você não pode fazer como efeito colateral da guerra, um massacre generalizado de uma determinada população. E o Brasil, então, teve essa posição que tem que ser parabenizada, infelizmente, por um veto dos norte-americanos, são senhoras da guerra, adoram a guerra, vetaram ali a proposta feita pelo Brasil, mas aprovada por 12 países e com a abstenção de dois países e apenas o veto dos Estados Unidos. Então, é isso. Essas são minhas palavras de hoje. Agradeço a paciência. Obrigada, deputado Cristiano Silveira, com a palavra para o pronunciamento, deputado Caporezo. A gente gostaria de acolher com muito afeto, com muito carinho, sejam bem-vindos os novos colaboradores dessa casa, registrando a presença aqui dos novos servidores da Assembleia. essa casa só funciona com o trabalho das assessorias, da equipe, de colaboradores. Então, sejam mais uma vez bem-vindos, com muito afeto, muito carinho e que sejam o início de um novo ciclo, de uma boa jornada profissional para cada um e cada uma. Que Deus os abençoe. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados estaduais. Duas notícias terríveis realmente me entristeceram em relação à justiça brasileira. Olha o que aconteceu no Mato Grosso. Uma mãe que teve o filho assassinado foi em depoimento e porque se revoltou, logicamente, de estar ao lado do assassino do seu filho, o advogado falou que ela deveria tratá-lo com urbanidade. E o juiz prendeu a mãe por ter se exaltado contra o assassino do próprio filho. é um escárnio o que acontece com a justiça brasileira. Está aqui, ouvida na presença do réu. Sílvia, a mãe, afirmou que o réu não era ninguém para ela. O advogado do acusado então teria pedido urbanidade no tratamento com o rapaz. O juiz Vladimir Perri, por sua vez, interviu, questionando se a mãe da vítima tinha serenidade e inteligência para prosseguir a oitiva. Como é que pode, meu Deus do céu? Então, ela falou, é claro que tinha inteligência sim, e ele falou que se referia à inteligência emocional, porque não basta ter um filho assassinado, tem que ter paciência com o assassino. E depois, em um determinado momento, ele se levantou, porque a Sílvia ficou exaltada, jogou um copo de água descartável na sala de audiência e falou o seguinte, olhando para o réu, você vai pagar, vai pagar pelo que fez. Então, o juiz foi, levantou o dedo e com o dedo em haste, deu voz de prisão para a mãe que teve o filho assassinado. Aqui, juiz Vladimir, você é uma vergonha para a justiça brasileira. São pessoas como você que fazem parte da população apelar para a lei de Italião, porque não tem opção, não tem confiança na nossa justiça. E outro caso terrível aconteceu na justiça do Ceará, que deu a guarda de uma criança de seis anos para o pai que é acusado de tê-la estuprado. O pai que é acusado de ter praticado pedofilia contra uma criança de seis anos recebeu a guarda. Aí, qual é a opção que resta para a população brasileira diante de uma justiça como essa? de uma justiça? Vocês estão incentivando o povo a fazer justiça com as próprias mãos, porque não resta uma alternativa, porque ao procurar a justiça, só o bandido, só o vagabundo, só o criminoso é tratado com respeito, ao ponto de uma mãe que teve o filho assassinado ter que tratar com urbanidade o próprio assassino de seu filho. É um absurdo que não pode mais acontecer. Reclamam muito da classe política com razão, mas, infelizmente, a cada dia parece que o que existe pior no Brasil está no Poder Judiciário. Se muita gente não tem coragem de falar isso, eu subo aqui e falo. E como é importante, mudando aqui o assunto, falar a respeito da opinião, da posição de veículos que são historicamente relacionados com a esquerda. Aqui eu falo da Guerra de Israel. Leiam a Carta Capital. A Carta Capital, historicamente, é um veículo de esquerda e se recusa sistematicamente a chamar o Hamas de grupo terrorista. Nesta semana, a capa da revista Carta Capital está o seguinte, Guerra Desigual, é a capa. A barbárie guia o conflito entre Israel e o Hamas. A barbárie guia esse conflito? Espera um pouquinho, é Israel que está sequestrando civil? É Israel que utiliza bebês como escudos humanos? É Israel que está decapitando a cabeça de 40 bebês, estuprando mulheres? Não é não, é o grupo terrorista, Hamas. terrorista. se essas pessoas, por uma questão de narrativa, o que vale não é a realidade, o que vale é a narrativa, conforme já falou o molusco de nove dedos, cachaceiro descondenado. Então, já que o que vale é a narrativa, não importa se tem mulher sendo estuprada, se tem família sendo assassinada, se tem bebê sendo decapitado, nós não podemos chamar o Hamas de grupo terrorista. Terroristas, certamente, são os manifestantes do 8 de janeiro que depredaram o patrimônio público sem ter uma única arma. E heróis são os militares do Exército lá em Brasília e os policiais federais que prenderam mais de 2 mil terroristas em um único dia sem disparar um tiro. É triste ver a hipocrisia que reina no Brasil em relação a temas relevantes, em relação a vida e morte. Nós estamos falando aqui de tortura, nós estamos falando aqui de terrorismo, nós estamos falando aqui de assassinato. Então, eles não chamam o Hamas de grupo genocida, mas chamam Jair Bolsonaro de genocida. Por quê? Porque ele comprou há tempo a vacina e foi um dos países que vacinou primeiro, independentemente dessa medida ser eficiente ou não. Vou conceder uma parte aqui ao deputado. Obrigado, deputado Caponezo, pela parte. e o que mais nos deixa perplexos é de ver que tem deputado que sobe aqui na tribuna para poder chamar Israel de terrorista, fascista e genocida. Imagine só, o Hamas ali ataca o Estado de Israel de forma covarde, de forma completamente assim, fora dos padrões e queriam que Israel revidasse com flores. Teve uma deputada aqui ontem que teve a coragem de chamar Israel de genocida e fascista. Óbvio que existem pessoas inocentes ali na Palestina, mas o grupo Hamas tem que ser tratado da forma como ele merece, da forma mais ostensiva possível. E não só falando do grupo Hamas, eu queria falar a respeito dos crimes que envolvem crianças e adolescentes no Estado de Minas Gerais. Eu pedi minha assessoria para que pudesse fazer um levantamento e eu não vou delongar muito, mas são vários e vários crimes que estão aqui na minha mão que acabam acontecendo. Mas, fizemos um levantamento mais específico e aqui traz o seguinte, violência física e sexual infantil em Minas. 2023 tem mais da metade do total de casos do ano passado. Eu fico parado e imaginando o que passa na cabeça, na mente doentia desses pedófilos, desses estupradores, desses que vêm abusar a inocência das nossas crianças. Me chamou muita atenção porque esse caso aqui, aconteceu próximo de Divinópolis, minha cidade, lá em Bambuí. Fotógrafo de ensaios infantis é preso suspeito de pedofilia em Minas Gerais. O caso foi em Bambuí, região centro-oeste de Minas. Enteada de dois anos é uma das vítimas, diz polícia. Gente, que absurdo que é esse? Mais da metade do ano passado já são os números registrados de casos de abuso sexual e crime contra crianças e adolescentes. Então, quero deixar bem claro que já existe aqui na casa um projeto de minha autoria que dá prioridade na tramitação, na investigação de crimes contra crianças e adolescentes aqui no Estado de Minas Gerais. Eu espero que na próxima semana esse projeto possa estar pronto para que nós possamos votar em plenário. Semana passada ele estava, mas infelizmente foi colocada uma emenda. E nós precisamos votar esse projeto com celeridade, com urgência, porque o que depender de mim, eu não vou medir esforços para poder ir para cima desses pedófilos, desses abusadores. Nós temos que ter tolerância zero com esse tipo de atitude aqui. Uma criança de dois anos de idade, mais uma vez, sendo vítima desses abusadores em Minas Gerais. Obrigado. Parabéns, deputado. É brilhante aí a sua explanação, muito pertinente. Se tem algo que me revolta profundamente se chama pedofilia. Pedofilia é realmente algo revoltante. E eu tentei entender por que recentemente a esquerda fez uma movimentação contrária ao filme Som da Liberdade. Fui assistir o filme pensando o quê? Que eu iria ver algum pedófilo sendo assassinado e aí justificaria a ação da esquerda porque ela adora defender bandido, não importa qual seja ele. Não. No filme os pedófilos são presos e crianças são salvas. Qual é o problema de vocês? Eu queria que esse filme Som da Liberdade fosse uma mistura do que ele é com algum filme como Kill Bill para ver a cabeça de pedófilo rolando no chão porque a morte é a pena que uma pessoa deve sofrer quando se levanta contra uma criança. Quem tem coragem de abusar sexualmente uma criança tem que morrer. Falam que pedofilia é doença. Tem que tomar o remedinho que é uma munição de 40 na cara. Toma vioral. Com certeza vai resolver. Na condição de policial militar podem ter certeza. Eu sempre dei um tratamento maravilhoso para os pedófilos. Só não posso contar aqui os casos porque eu seria preso. Mas, com certeza, estou muito satisfeito com a maneira como agir. Eu espero um dia ver nesse país o fim da impunidade, principalmente contra quem se levanta para atacar crianças e abusar sexualmente delas. A morte é o que eles merecem. Obrigado, presidente. A direita vive em Minas Gerais. Obrigada, deputado Caporese. Eu queria, antes de passar a palavra para o deputado Ricardo, registrar a presença do prefeito de Serranópolis de Minas, que está na galeria e também do vereador Genilso. Obrigada pela presença. Sejam sempre bem-vindos. Com a palavra, o deputado Ricardo Campos. Obrigado, presidente Leninha, caros deputados, caras deputadas, boa tarde. Boa tarde a todo o povo mineiro que nos assiste pela TV Assembleia, pelos canais das mídias sociais do nosso mandato e também dessa casa. A minha fala aqui hoje é uma fala de um assunto muito delicado, das fake news plantadas por uma minoria que não aceita a derrota eleitoral no Brasil e que chega a cometer a vida de crianças e de pessoas enfermas nos hospitais. Trago aqui uma denúncia ocorrida e transmitida pelos jornais, pelas mídias sociais e vários canais de comunicação do Estado que é a denúncia do Estado de Minas Gerais de há mais de 30 dias atrás. Acompanhantes encontram larvas em comida servida no hospital de contagem. Alimentos são servidos para crianças e acompanhantes na unidade de saúde. E agora, 30 dias após, os mesmos canais de mídias e notícias do Estado trazem para nós. Investigação da Polícia Civil de Minas Gerais aponta que larva em marmita de hospital é fraude. A marmita não estava estragada. Precisamos saber quem sabotou. É gravíssimo que eu venho trazer nesta tribuna hoje. E preciso do apoio dos novos colegas desta Casa para que absurdos como que nós estamos mostrando neste momento não tornem ferramentas de ataques politiqueiros covardes em ações efetivas contra boas gestões. A Prefeitura de Contagem sofreu um atentado de fake news. Surgiu uma denúncia no início de setembro que alegava que a comida do Hospital Municipal de Contagem estaria estragada, que estaria com larvas. Gente, isso é um absurdo demais. É brincar com a comida de pacientes, comida de crianças, de idosos. Isso é monstruoso. Isso é mexer com o SUS e os milhões de cidadãos que utilizam saúde pública. O assunto é tão sério que logo que a denúncia surgiu, a Prefeita Marília Campos tomou imediatamente todas as providências exigindo uma investigação para verificar a questão das marmitas. Como já foi divulgado em diversos veículos de comunicação, as amostras foram periciadas pela Fundação Ezequiel Dia do Estado de Minas Gerais e pela Universidade Federal de Viçosa e também pela Vigilância Sanitária de Contagem. E olhem aqui, a própria Polícia Civil do governador Romeu Zema, depois de 30 dias de investigação, apontou que foi uma fraude. Conforme o laudo pericial, as próprias larvas não poderiam estar naturalmente na comida. Elas, portanto, foram colocadas ali. Palavras de um delegado responsável da Polícia Civil por essa investigação. A quem, inclusive, eu quero pedir nessa casa uma moção de aplauso pelo brilhante trabalho, não só nessa investigação, mas em tantas outras ações no combate à violência e a favor da segurança em contagem, que é o delegado regional em contagem, o doutor Romulo Dias e toda a sua equipe. Por fim, durante a nossa visita técnica no Hospital Municipal de Contagem e na Maternidade Municipal de Contagem, no início dessa semana, estivemos, inclusive, com meu amigo deputado federal Miguel Ângelo, que representa a Comissão Federal e um outro deputado federal, o senhor Carbo Júnior Amaral, que puderam constatar conosco os depoimentos dos pacientes que, quando questionados sobre a qualidade da comida do hospital, a resposta foi uma só, excelente, de ótima qualidade. E podemos ver ali duas coisas, a qualidade da prestação de serviço na saúde de contagem, tanto pela Prefeita Marília Campos, pela Secretaria Municipal de Saúde e também pelo sistema autônomo que gere a saúde de contagem através do Hospital Municipal e da Maternidade. Somente nesse mês de outubro, eu já estive duas vezes no Complexo Hospitalar de Contagem. Também é a minha cidade e tenho estado presente, junto com a Prefeita Marília Campos, em todas as frentes. Temos acompanhado de perto todas as ações do município de contagem, em especial esta saúde. E é importante deixar claro aqui que a empresa fornecedora serve duas mil refeições diárias só no hospital e nas ruas de contagem. E ela é fornecedora também há anos dos dois principais hospitais de Belo Horizonte, o Hospital Júlia Kubitschek e o Hospital João XXIII. Não preciso falar mais nada, né? A verdade é que a Prefeita Marília Campos é exemplo de administração eficiente. A saúde de contagem nunca teve tanto investimento e atenção em sua história e terão que reconhecer isso, quer queiram, quer não. Só na área da saúde, companheira Leninha, contagem vai investir mais de 400 milhões de reais, além dos 600 milhões já investidos. Será um somatório de um bilhão de reais em investimentos na saúde, proporcionando uma melhoria na qualidade de vida do povo. Isso é quase 28% do orçamento do município. Isso é simplesmente quase que o dobro determinado por lei, que é 15%, e o nosso governo do Estado, mal a mal, consegue investir o mínimo exigido. Eu mesmo indiquei, através das nossas emendas parlamentares, 3 milhões de reais em emendas para apoiar a saúde de contagem. Portanto, é interesse meu, mais do que muito político, que possa querer diminuir a importância do hospital de contagem. Para concluir esse assunto, vou ler aqui as palavras ditas pelo jornalista Eduardo Costa, lá da Itatiaia, do nosso colega, amigo João Vítio Xavier, que muito me marcou. É impressionante o caminho da humanidade. Tudo nesse processo é nojento. É motivação política? Eu acho inacreditável, mas eu sou obrigado a acreditar. E eles vão e colocam o bicho nojento na comida dentro de uma carne moída de uma criança. Ela só não comeu porque estava indisposta. Depois, o pai vai e descobre que é uma sabotagem. A prefeita Marília Campos e seu governo têm uma aprovação muito grande e está em um quadro, bem dizer, irreversível do ponto de vista das eleições do ano que vem. Aí os caras vêm com essa coisa mais inacreditável, colocar em risco a saúde de mais de 2 mil pacientes e seus acompanhantes para obter um ganho político é o fim do mundo. Essas são as palavras do jornalista Eduardo Costa. Então é isso, nobres colegas. Fico aqui meu apelo. Não vamos permitir que a distorção, que a distorção à política mineira, a política tem que ser construída com respeito e com debate construtivo, com proposta, com ações. Esses parlamentares, esses políticos que vão na porta dos hospitais fazer vídeos para denuncismos como esse de contagem, estão colocando emenda parlamentar em contagem? Estão defendendo a saúde de contagem? Porque nos governos passados, da presidência da República e até mesmo no governo atual do Estado, nós não vimos nenhuma cobrança. E nós estivemos juntos já com o governo do presidente Lula, com a ministra da Saúde, Nízia, e o secretário Averso Magalhães, levando bautas importantes como a descentralização dos atendimentos cardiológicos em contagem, que atende toda a região de Birité, de Sarzedo, de Esmeraldas, também de Betim e contagem. E grande parte de Belo Horizonte na divisa ali com a Pampulha. O Brasil já viu que espalhar fake news não funciona, não cola mais. Essas mentiras que nobres parlamentares sobem a essa tribuna e outros vão na porta de hospital fazer vídeos para suas bolhas, não podem deixar serem rendidas e não levarão o Brasil a lugar nenhum. O povo está cansado disso. Encerro esse ponto nessa tribuna com desabafo, presidente Leninha. Não brinque com o povo. Vamos descobrir quem sabotou. O povo contagense merece respeito, merece saber a verdade. E nós estaremos vigilantes buscando essas informações. O povo merece toda a nossa atenção e todo o nosso comprometimento. Então, aqui, presidente Leninha, eu trago com muita tristeza essa denúncia infundada que foi montada tentando tirar a qualidade da gestão da grande prefeita em detrimento de processo eleitoral. Que a Polícia Civil investigue a fundo e descubra quem foi que plantou essa larva. Porque a comida de pacientes e a vida de pessoas não se brinca. E eu, quando falo de contagem, falo com muita propriedade, porque eu tenho orgulho de ser norte-mineiro, de nunca largar a minha origem, de estar sempre na minha região, na minha amada São João da Ponte, na minha amada Mato Verde, Monte Azul, minha amada Montes Claros e tantas outras cidades do norte de Minas, do Jequitião e do Mocuri. Mas aqui na grande BH eu também fixei pisada. E é em contagem que nós sempre temos trabalhado junto com Belo Horizonte, com Ribeirão das Neves, com Nova Lima, porque o nosso mandato, ele é um mandato de territórios e essa estrada em contagem é para apoiar o governo da prefeita Marília Campos que faz um bom governo. Mas eu também queria trazer aqui a alegria, a alegria de termos tido na semana passada a sanção do nosso projeto de lei de número 328 barra 2023 transformada na norma jurídica 24.503 que permite agora o governo de Minas Gerais assim como está fazendo a obra do contorno rodoviário de Montes Claros assim como está fazendo a manutenção da malha viária em toda Minas Gerais devido à lei do deputado Vigília Guimarães da época agora colocar no papel a tão sonhada obra da estrada da produção que liga São João da Ponte Capitão Inéas Montes Claros toda a nossa região. Ali todo o povo de Verdelândia de Jaíba de Janaúba Varzelândia Ibiracatu Japonvá Patiz São João da Ponte Capitão Inéas e Montes Claros poderão ver o escoamento da produção mais facilitada poderão ter também com a obra da ponte do Rio São Francisco sendo retomada e cobramos aqui em audiência pública o desfecho do contrato que foi dado pela empresa KPE mas que o governador tem obrigação de determinar a licitação quanto antes porque dinheiro tem infelizmente em decorrência da tragédia crime de Brumadinho os recursos da ponte do Rio São Francisco em São Francisco com pintópolis estão assegurados assim como a MG 402 e aí nós poderemos ver Presidenta Leninha o início da retomada dos compromissos não honrados até hoje pelo governo de Minas Gerais com o norte de Minas a estrada da produção ela irá encurtar o caminho do sudoeste baiano do nordeste do país com a capital federal com o triângulo mineiro com o noroeste com o centro-oeste do país facilitando o escoamento da nossa produção facilitando a produtividade da região e também diminuindo o gargalo que é hoje o fluxo de veículos de carga da Grande Montesclados que tem hoje o segundo maior em trocamento rodoviário então o nosso pedido agora é que esses nobres colegas possam nos ajudar agora no PPAG e na LOA incluir essa obra porque dinheiro tem porque orçamento tem a lei UAS garante usar o dinheiro da concessão do pedágio e eu faço questão de viajar de carro sempre para Montesclados tanto porque visito as cidades do caminho do 135 mas mais ainda para conhecer o dia a dia do sofrimento do trabalhador e ali nós temos o pedágio da BR-135 onde a concessão deposita algo em torno de 100 milhões de reais por ano aos cofres do Estado e desde 2018 tem depositado essa bagatela e por 30 anos vão chegar a mais de 4 bilhões de reais o que vai garantir dinheiro para a estrada da produção dinheiro para promover o acesso naquela região mais lutas nós temos junto com a deputada Leninha essa grande guerreira do povo norte-mineiro nossa vice-presidenta que é a pavimentação da BR-MG-479 que é também a ligação asfáltica da estrada que liga a BR-365 em Montesclados até Coração de Jesus passando por São João da Vereda o Provias não pode ser só para os amigos do rei não pode ser só para o sul só para o Triângulo que merecem também mas já tem condições melhoradas então por fim presidenta eu quero aqui pedir o apoio dessa casa para fazer valer a lei e colocarmos orçamento essa obra tão importante da estrada da produção a retomada da ponte de Pintópolis a São Francisco a MG-402 de Pintópolis a Urucuia a ABR a MG-479 Chapada Gaúcha a Januária e a obra da 135 de Tacarambia Manga nós temos a alegria de ter o deputado federal Paulo Guedes garantindo recursos no PAC para a sonhada obra que em breve será conclusa obrigado presidente obrigado deputado Ricardo Campos não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião comunicação a presidência informa que foram aprovados conclusivamente nos temas do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 4.072 de 2023 da comissão de assuntos municipais e regionalização 4.135 de 2023 da comissão de agropecuária 4.137 e 4.138 de 2023 da comissão de cultura 4.141 a 4.143 4.145 4.148 4.162 4.164 4.168 e 4.170 de 2023 da comissão de segurança pública 4.157 4.166 de 2023 da comissão dos direitos da mulher 4.174 4.180 a 4.183 4.186 e 4.188 de 2023 da comissão de meio ambiente 4.189 de 2023 da comissão da pessoa com deficiência 4.195 a 4.197 de 2023 da comissão de direitos humanos publica-se para o fim do artigo 104 do regimento interno as comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão de cultura reunião ordinária de 4.10 de 2023 comissões de segurança pública dos direitos da mulher da pessoa com deficiência e de administração pública reuniões ordinárias de 10.10 de 2023 e comissão de esporte reunião ordinária de 17.10 de 2023 requerimento sujeito ao despacho do presidente requerimento ordinário número 4.210 de 2023 da deputada Maria Clara Marra solicitando a retirada de tramitação do requerimento número 4.100 de 2023 que aguarda deliberação em comissão a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do regimento interno a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã dia 19 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada e para a reunião especial na mesma data às 19 horas destinada à entrega do título de cidadão honorário do estado de Minas Gerais a Dom Vicente de Paula Ferreira levanta-se a reunião agora são 3 horas e 30 minutos esta foi a deputada Leninha primeira vice-presidenta da Assembleia